Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, muito prazer me manda uma vitória e sejam muito mais que bem-vindos no meu canal. Bom, como sempre eu não gravei a introdução do dia do vídeo, estou gravando agora. No vídeo de hoje eu mostrei pra vocês como foi uma quinta-feira um pouco agitada por aqui. E é isso, então fiquem com o vídeo agora. Bom dia, cinco horas da manhã e cá estou eu, me arrumando, eu pego de minhas cinco e meia. Eu vou me arrumar agora, eu já dei uma avaliação, minha roupa já está separada, vou arrumar minha cama. Acabei literalmente de levantar. E é isso, vou mostrar meu dia pra vocês hoje, tenho algumas coisas pra fazer. Hoje eu tenho, gente, eu necessito editar vídeo, o vídeo que foi ao ar quinta. E eu tenho que, hoje a gente vai em cinema, assistir Jurassic World. Jurassic World? É, aquela saga do Jurassic Park. E aí a gente vai, eu, o André, meu sogra e minha sogra, eu estou muito animada. E eu vou levar vocês com a gente, óbvio que eu não vou mostrar o filme, né? Vou mostrar só o que vai acontecer. E aí eu espero muito que vocês gostem desse vlog, no dia da quinta-feira, vai ser um pouco agitada. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, não esqueçam de curtir, fazer a divulgação do canal. Se inscrever se você não for inscrito. Aja o seu assinamento de notificação. Me siga no Instagram. E é isso, vai lá. Antes do vídeo começar, assim, né, 100%, eu estou falando baixo agora, porque minha mãe está bem linda ainda. E o quarto da minha mãe é, tipo, literalmente do lado meu. Então tudo que eu faço é que ela está lá, então eu tenho que falar baixo. Eu vou me trocar agora, vou arrumar minha cama. E eu volto para falar com vocês, porque senão eu vou me atrasar. Tá? Tchau. Troquei de roupa. Vou mostrar para vocês ali no espelho o lookinho. E agora eu vou arrumar o meu cabelo. Eu já arrumei o quarto. Arrumei naquelas, né? Arrumei a cama. Aqui está o que eu vou levar. Vou com aquela blusa, esse aqui é o cartão do ônibus, porque eu vou de ônibus para de mim. E essa roupa aqui que eu vou usar quando eu chegar, depois que eu tomar banho, tá? Eu vou mostrar para vocês o look aqui no espelho. Ó, gente. Coloquei essa blusa, essa camiseta e aí essa calça. Que ela é uma calça leg de cinta. E aí aqui, eu vou levar o short style, que quando eu chegar eu mostro para vocês. E é isso, gente. Eu vou arrumar o cabelo agora. Eu não vou ficar falando muito com vocês, agora eu vou mais mostrar. Eu vou arrumar o cabelo, vou passar umas vitaminas linhas no rosto. E aí eu vou para a cozinha tomar café com leite. Porque eu tenho que tomar café com leite antes de fazer qualquer coisa de manhã. Mesmo que eu não coma mais café com leite, tem que ser de lei. Então é isso, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alguns momentos depois. Gente, já tomei meu cafézinho, meu leitinho de lei. Agora eu vou para o meu tênis e partiu. Vai dar seis e meia, eu subo para o ponto. Esperar o ônibus. Nem que eu cheguei lá antes do horário, mas ainda tem que colocar o short também. Então, já tudo certo. Partiu. Gente, cheguei. Estou no elevador subindo com seis e cinquenta. E ainda tenho tempo para trocar de roupa para poder fazer a avaliação. Duas horas depois. Gente, acabei de chegar em casa. Não fiz nada de avaliação. O professor teve um problema pessoal. E aí ele não pôde... Ele não chegou, né? Ele ia chegar ainda. Mas eu vim embora, porque essa hora eu já cheguei em casa. Eu tomei banho e lavo meu café. Né? Normalmente. Aí ela... Eita. Aí ela vai me encaixar amanhã. Então amanhã eu faço essa bendita dessa avaliação. Eu vou tomar café, porque eu estou com tanta fome. Parece que eu treinei. Não sei porque eu estou com tanta fome. Eu vou tomar café. Eu nem vou tomar banho, porque eu não suei. Não fiz nada. Gente, eu não fiz nada. Eu fiquei uma hora praticamente sentada esperando para o seu chegar. Mas é isso. E aí depois eu vou editar o bendito do meu vídeo. Que eu preciso editar. Ah, eu tenho que lavar a louça. E é isso, gente. Estou chateada. Porque eu não consegui fazer a minha avaliação. Mas pelo menos a menina me garantiu que amanhã eu consigo fazer. Então amanhã eu faço. Eu só vim embora porque eu tenho que editar meu vídeo. Senão eu não vou conseguir concluir. E responsabilidades são responsabilidades. Aí é isso. Eu vou fazer um ovinho agora para eu comer. Nossa, eu não tenho o meu ouvido. Vou fazer um pãozinho com ovo para eu comer. E daqui a pouco eu troco de roupa. É isso, gente. Eu vou fazer um pãozinho com ovo. Eu vou fazer um pãozinho. People feeling like the light has just come We must never stop the way First jumping out of human hand Grasping into a life Life is happy but it's so insane We must merely make a start Savannah, I'm coming home Savannah, we'll never be alone Savannah, the beauty of the world Savannah, let's all take a look Savannah Savannah, let's go and come Terminei gente ó, já lavei a louça, vou deixar aqui no escorredor cicano E a hora que eu lavar do almoço eu guardo essa Pia tá limpinha, coloquei a carne aqui de volta Já limpei o fogão também Não mostrei pra vocês, essa tampa aqui não tá encaixando muito bem Ó, fogão tá limpinho A mesa limpinha E aí agora eu só tenho que levar o lixo Minha mãe já tirou aqui do cesta Eu vou levar o lixo lá na rua agora Bom gente, já levou Gente, só pra atualizar vocês Tô aqui editando o vídeo ainda É 11 e 11 da manhã Minha mãe tá fazendo almoço Tá dando tudo certo aqui com o vídeo, graças a Deus Acho que vou conseguir sim postar hoje Tava preocupada com a gente não conseguir Só vou ter que tirar uma parte Enorme, na verdade Porque senão o vídeo fica muito, muito longo Né Mas tá bom O que eu queria mostrar, eu consegui mostrar E essa outra parte fica pra outra ocasião E é isso, só pra atualizar vocês Porque já tinha assistido que eu tava gravando esse vlog Arroz, feijão, salada, costelinha de porco Suquichu Dois mil anos depois Ai gente, 4 e 8 E eu terminei de exportar o vídeo Agora eu só vou fazer a capinha de divulgação Do Instagram Do Facebook Não, do Instagram e do WhatsApp Que eu faço E vou tomar banho Que eu tô com muito frio E como já é 4 horas Eu já vou começar a me arrumar Aí eu vou tomar banho Vou deixar vocês ali já Pra vocês se maquiarem comigo Nossa, tô com muito frio Meu mundo tá congelando E é isso Alguns momentos depois Eu Vou começar a me arrumar Vou passar um antitranspirante Eu uso esse aqui Da Giovanna Baby Ô, delicinha Eu já lavei meu rosto no banho Eu lavei meu rosto no banho Com sabonete da Nivea Vou deixar aqui pra vocês verem Se eu olhar pra cá Que eu tô lendo pro espelho, tá É Vou aplicar esse tônico aqui Também da Nivea Vou deixar aqui pra vocês Eu tô com uma monocélia Vocês conseguem? Consegue Eu depois venho aqui um pontinho É uma monocélia Vou aplicar aqui o tônico Sem falar muito Porque senão esse vídeo Vai ficar muito longo Aplicado Eu vou aplicar essa manteiga de cacau aqui Que ela é tipo um gloss Eu tô viciada Em aplicar ela E não só porque a boca fica bonita Que eu acho que fica luxo Ela hidrata muito a minha boca Porque meu esfriou Minha boca resseca E aí eu tô aplicando Ela eu tô amando Eu vou aplicar agora o sérum Da Salve Bom gente Eu não vou ficar mostrando muitos produtos pra vocês Eu vou tá colocando sempre aqui do ladinho Pra vocês verem os produtos Tá bom? Porque assim Eu faço mais rápido E não demoro tanto Explicando Olha, vou fazer isso Vou fazer aquilo Tá? Se vocês quiserem Eu posso trazer um vídeo Dessa maquiagem pra vocês É uma maquiagem bem básica Eu uso ela pra absolutamente todos vocês imaginarem Tá? Mas comentem aqui se vocês querem Essa maquiagem Que eu trago pra vocês Tá bom? Então agora sim Bora lá fazer a maquiagem Eu vou te ver Lions roaring in the morning sun Searching for a longer day People feeling like the light has just come We must never stop the way First jumping in the human head Grasping into a life Dois mil anos depois Alguns momentos depois Gente, já cheguei aqui na casa do André Já tem tudo que abusa Vou mostrar pra vocês E aí eu vou colocar a missão Pra carregar um pouquinho Porque ele tá um pouco descarregado E quando a gente estiver indo Eu mostro pra vocês Nossa, amor, não dá pra ver Ai, gente, não dá pra ver nada Mas a gente comprou um balde Liga o balde aí, amor, por favor Vai dar pra ver Ele piscar pelo menos O balde pisca que a gente é enjoado ... dos super-heróis de hoje em dia, viu? E todos nós sabemos que os Minions São excelentes compositores E que os seus musicais São uma das melhores partes dos filmes Então não poderia faltar um momento musical Aqui em nossa lista Essa performance no show de talentos É simplesmente maravilhosa Gente, vem aqui rapidinho falar com vocês Sobre o filme E é surpreendente E é surpreendente É muito bom Eu super-recomendo Se eu soubesse, seria tão bom Eu tinha assistido a saga toda Porque tem coisas que eu não lembrava Tem pessoas que eu não lembrava Mas Se você lembra Se você é fã Você vai adorar Então super-recomendo Assistam sim Porque é muito bom Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar a minha quinta-feira Um pouco agitada De ter se arrumado comigo E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Desse tipo de bate-papo Enfim Curtam Comentem Compartilhem Se inscrevam no canal Ativem o sino de notificação Não esqueçam de ativar o sino de notificação Se inscrevam nesse canal Pra vocês me ajudarem Tá bom Curta Se não gostar também Dá dislike Tá tudo bem Comenta os vídeos Se vocês querem ver por aqui Comenta o que você achou Comenta aí Se você já assistiu o vídeo Se você já assistiu o vídeo Se você já assistiu o filme Bom É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau